Cuidado para não queimar o pé na areia da praia, ela tá tão quente que tá parecendo lava. Marco, muita concentração agora, hein? Sim. Se queimar o pé na areia, perde. Já comecei. Essa areia tá com mais de 50 graus. E eu vou começar pulando em cima dessa geladeira de isopor. Já comecei. Me espera, Marco, você tá muito na frente, eu tô te vendo ali, ó. Eu vou subir nesses... Nossa, quebrei em peças. Castelos de areia, aí eu não queimo meu pé, ó. Aqui na toalha, por aqui. Yes, isso é um check-out. E agora, pra onde eu vou? Me espera, Marco, você foi pra onde? Tem um replay. Replay? É, é uma cópia de mim. Ok, eu vou esperar. Me espera, eu tô vendo uma sombra ali, eu não sei se... Ai, queimei meu pé. É você aí? Eu tô queimando meu pé aqui nesse balde vermelho, ó. Agora, vamos junto agora. Let's go, Marco. Nossa, queimei meu pé de novo. Ok, eu vou desse lado. Vai. Boa. Vamos. Por onde? Aqui? Ah! 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 Quase queimei. E se eu pisar nesse coco aqui, ó? Boa de ma... Ah, queimei de novo. Nossa, tá longe esse, hein? É, é. Eu não consegui pegar o checkpoint. Como você foi? Ah! Muito difícil. Eu tô queimando meu pé toda hora aqui. Ah! Ah, não, tá de brincadeira. Ah, eu sei, eu sei. Vai! Eu sei. Uh! É aqui, ó. Quebrei. É aqui, olha. Vai ser a frente de mim? Não, eu tô atrás aqui, eu não tô conseguindo, ó. Vai! Cheguei. Pelo menos aqui. Deixei com mais calma agora. Aqui. Aqui. Eita, aqui tá difícil, hein? Vai! Uh! E agora, tem que ir lá pra cima? É. Ah, não, tá de brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo com o impulso agora. Ah, gostei do impulso. Agora, impulso. Yes! Pegaram pela dica, Marcos. Mais um checkpoint. Outro? Tobi de nível. Vai, impulso. Uh! Impulso fez o ponto aí, hein? Perdi o checkpoint. Ah, ele caiu aqui. Pra onde a gente vai agora? Espera aí, tem uma melancia aqui. Deixa eu ver se dá pra eu pegar. Peguei. Esse lado, pai. Dá pra eu comer essa melancia? Pra jogar melancia. Nossa, mas eu queria comer, tá calor. Deixa eu ver se eu consigo pegar melancia. Comer. Não, não dá pra comer. Jackpot aqui nesse lado. Tem que subir. Dá pra jogar vôlei? Não. Ela é em cima? É lá em cima, então. Ah, tá lá em cima. Então vai na areia de novo. Ah, por quê? Tem que subir? É. Entendi. Tchau. Tem que voltar aqui? É. Aqui. Não, tem que ir na areia. Não, vai na areia. Ai, ai, ai. Agora vai ali. Deixa eu ir aí. Aqui. Puh! Ah, e qual era o botão? Eu esqueci o... Era o clique. Pera, deixa eu cair na areia. Agora. Aqui. E agora é um super clique. Yes! Aqui? Super clique. E agora? Aqui? É. Isso é difícil, hein? Super clique. Não! Precisei ir nesse lado dessa areia. Go! Obrigado por ter me esperado. Ui! Checkpoint. Boa demais. A gente tá indo bem, hein? É. Apesar daqui não muito de tempo, né? Dá pra gente ter corrido mais. Ah! Isso pula, isso pula. Ai! Cuidado. Impulso! Ah, ele pega impulso. Boa! Tudo pula! Não! É, não... Tudo! Peguei. Consegui um checkpoint. Ah, todos pulam aqui, ó. Ah! Não! Um! Eita, dá pra subir aqui na rede de vôlei. Vem, Marcos. Vamos. Sobe na rede aqui, ó. Difícil, ó. Nossa! Uh! Tô me equilibrando. Tem que, tem que, tem que, tem que... É! Uã! Novo nível! Subi pra nível 5. Esse é o último, é o último! Ai, eu vi você quebrando. Ah! Ah! Pera, agora eu vou conseguir. Olha onde eu vou pular agora. Vai! Yeah! Ah! Não consegui. Vai, 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 vai. Yes! Ai, é muito difícil. É muito fino. É muito fino isso. Uh! Yeah! Pera, deixa eu jogar pra baixo. Minha! Yes! Yes! Uf! 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 Um! Vai na árvore! Isso consegue! Ó, você é muito fino. Vai! Eu confio. Vai! Yeah! Yes! É, aqui ó. Deixa eu ver. Na boia. É no castelo? É na boia. A boia pula! Pula! Eu caí na areia. Yes! Yes! Conseguimos! Let's go! Let's go! Essa foi muito boa, Marcos. Essa mereceu o like, hein? Nossa! A motocicleta do Alex. Já ganhei aqui um Explorer nível 5. E... Chapéu de Sherlock. Sapatos de palhaço? Pra que eu vou usar isso, será? Não deu tempo. Ó, o nosso tempo foi parecido, né? Ah, não. Você tem record, Marcos. É. Esse é o meu melhor tempo até o momento, mas dá pra melhorar. Continuando. Desbloqueamos com essas pedras agora. Vamos lá entrar agora na próxima fase. Até agora não tá quente, porque tá... É, agora tá de noite e a areia dá pra andar normal, né? É isso? Let's bora! E antes de começar essa nova fase, lembrar vocês que as camisetas brancoala, que eu tô vestindo aqui no vídeo azul e a que o Marcos tá vestindo amarela, estão disponíveis na nossa loja, que é a loja.brancoala.com. Além de moletão brancoala, livrão brancoala, meias brancoala e também um novo produto que acabou de chegar, que é muito style, que é... É, pijama brancoala. Pijamas brancoala, isso mesmo que você tá ouvindo. Olha a foto deles, que legal. Um pijama muito style para você dormir com muito estilo. Olha pai, eu tô fazendo praying, praying. Praying, ó. Parece aquele zumbi, né Marcos? Mr. Jam. E agora por aqui? Ó, pisa na bolsa de praia, pula, castelo. Eu vou rápido agora, ó. Agora eu tô em pressa, ó. Aqui! Pra lá, pra cá. Eu tô de pressa. Geladeira. Ó, um caranguejo. Vai, vai. Ui, quase caiu. A gente acabou. Ah, é aqui. Me deu a dica antes. Ah. Tá indo rápido agora. Foi eu falar, a gente caiu. Ah, entendi. Nossa. Nossa. Eu entendi. Ups. Ups. Yes. É disso que eu vou falar. Um do... Nossa, onde eu vou aqui? Não entendi muito, pera. Certo. Ali, 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 ó. Aqui. Nossa, mistério. É pra esse lado, Marcos. Deixa eu bala. Aqui. Aqui. E aqui. Ah, é outro lá pra cima, eu acho. Vira aqui. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá no outro lado. Marcos, ele não tá desse lado. Ele tá ali, ó. Ah, tá abaixo aí. Nossa. É pequeno. Eu vi que você quebrou, hein. Uh. Nossa. Eu quebrei também. Ah, eu tô escorregando. I did it. Deixa eu olhar mais pra baixo, ó. Assim fica mais fácil. Assim. Assim. Valeu, pai. E assim. Boa. E aqui? Uhul. Uhul. Ups. Uhul. Uhul. Olha lá, tá lá do outro lado. Nossa, esse tá longe, pera. Nossa. Olha só, no barco tem que ficar muito cuidado. Uhul. Acabei de ver o barco, porque ele é fino, né? Vai. Ai. E agora? Chega lá. Vai pelo lado. Boa demais. Nossa, a gente tá rápido, Marcos. Acho que a gente vai bater o recorde. Vira. Pega. Boa. Eu acho que achei alguma coisa... Eu acho que achei alguma coisa especial. Que estrela é essa? O quê? Eu tô vendo uma estrela. Boa demais. Que estrela? Olha lá no final, chegamos. Que estrela é essa? Eita, você achou algum item especial. Onde tá isso? Tá, tá, ó. Tá, o outro lado. Ai, vai nesse... Deixa eu ver. Nossa, cheguei, Marcos. Não. Cheguei. Pera aí, espera. Vou entrar. Não. Venha. Let's go. Uhul. Uhul. Mais uma fase completa. É disso que eu tô falando. Master Class. Novo mundo. Novo mundo disponível. Habilitamos um novo mundo além da praia. É um Master Class. Se vocês quiserem que a gente faça uma série deste jogo que a gente tá jogando hoje, que se chama Hot Lava, escreve aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Tem muito mundo legal pra tá explorando. Barril de pólvora. E vamos ver meu tempo. 3 e 12. O melhor tempo até o momento. Isso sim que foi bom. Olha. Yes. Eita, habilitamos mais um mundo, hein? É o castelo agora? Tá no seu traço. Cadê você? Vamos. A gente habilitou mais um espaço na praia agora. Não vai nesse. Tem que aproveitar pra andar na areia agora que tá de noite. Eu vou jogar um pouco de futebol aqui, Marcos. Segura essa bola, ó. É esse? Não. Aqui, olha. É esse a gente já foi. Uhul. 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 É aí o castelo? Eu acho que ele não vai me ensinar. É um castelo de areia, ó. Como chama? Saltando pelo castelo. Fui. Nossa, esse é flutuante. Ou seja, esse não queima o pé na areia. Se cair, já cai no abismo diretamente. Vamos tentar. Vamos tentar. Ups. O que é isso? É um sorvete? É. Ó, por enquanto a gente tá indo bem. A gente tá livre. Isso não é água. Isso é o céu, né? É. Então é o abismo mesmo. Boa. Enquanto não caímos nenhuma vez. Não, você tá livre. Tá livre. Como livre? Tá livre, olha. Ah, livre pode cair? É. Então tá muito fácil isso. Bom, fácil não, porque se cair não consegue chegar no objetivo, né? Espera. Aí, Marcos. Ups. Pra onde agora? Aqui? Deixa eu ver se é aqui. Ui, eu acho que é aqui. Pera. Aqui? É. Ali em cima. É lá em cima. É lá em cima. Então é nesse lado. Não, é o outro lado. É o outro lado aqui, olha. Onde? Onde você subiu? É nesse lado, olha. Eu tava buscando esse caminho. E aí? Aonde? Aonde? Uh. Pera aí, Marcos, eu me perdi. E aí? É aí? Uh. Vai, último nível. Me ajuda, Marcos. Eu me perdi aqui, pera aí. Espera, é aqui? Aqui. Você vai desse lado. Aqui. Uh. E agora? Vai. Aqui. Aqui. Deu a cabeçada. E agora? É o outro lado. Eita. Nossa, tá muito difícil, pera. Vem. Vamos entrar. Entrei. Let's go, Marcos. Essa mereceu um like, hein? Acabei de chegar no nível 6. Deixar um like no vídeo. Bengala de Don't Star. Eu ganhei o basement. Eu ganhei o basement. Essa sim foi boa. Deixa um like no vídeo. Se quiser uma série deste vídeo, lembra de escrever nos comentários pra gente ficar sabendo. E agora sim a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui. 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 Fui.